Olá gente, hoje tem decisão pela Copa do Nordeste, a Copa dos Grandes Clássicos, aqui pela TV Cidade Verde, que é o canal do esporte piauiense. É o primeiro jogo da semifinal, Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza, 9h15 da noite. Se liga na TV Cidade Verde, Didimo de Castro tem detalhes desse clássico que se notabiliza hoje, com certeza, o maior clássico do futebol nordestino. Boa tarde, Didimo. Boa tarde, Everde Henrique, torcida piauiense. Perspectivas de termos hoje à noite o melhor jogo da Copa do Nordeste 2020, Fortaleza e Ceará. Afinal de contas, estará em disputa uma vaga na decisão do título da competição nordestina. E é o maior clássico do Ceará. Hoje, podemos até considerar o maior clássico do futebol nordestino, porque é aquele que reúne mais público no Castelão e Fortaleza. São rendas extraordinárias. Os dois clubes estão em ascensão realmente fulminante no futebol da região. Então, um jogaço de bola hoje à noite pela Copa do Nordeste entre Ceará e Fortaleza. O time do Fortaleza voltará a contar com Tinga, que é considerado jogador importantíssimo na equipe lateral-direito. O Ceará não terá Luiz Otávio expulso de campo no jogo anterior, mas Rafael Chobes está cotado para permanecer ou voltar ao ataque do time Alvinegro. Grande jogo, grande espetáculo, que a torcida piauiense vai acompanhar na transmissão ao vivo da TV Cidade Verde. É isso aí, Dídimo Eduardo Ribeiro, atacante do Galo conosco hoje aqui comentando. Dídimo de Castro também, eu marcando presença, Joelson Jordani narrando. Vamos conferir o confronto aí da semifinal. Olha aí, Fortaleza e Ceará hoje, 9h15 da noite na tela da TV Cidade Verde. E amanhã tem 7h30 da noite o jogo Confiança e Bahia.